Estamos aqui na Fazenda Favo de Mel para uma competição de arco e flecha, observando aí que o alvo está em movimento. Aqui a casinha, o açude e ali estão os competidores, o pai, o professor Arnaldo e o Zê. Agora vamos aqui dar início à nossa competição. Vamos continuar, bora, tem que acertar, menina. Olha aí, agora sim, hein? Agora é o pai. Oi, eita, parabéns. Continue aí, acompanha no canal as aventuras do professor Arnaldo. Continuando a competição, estamos agora numa distância de 25 metros do alvo e vamos lá. Muito bem, Zé. Olha aí, agora ficou pressão aí, ó. Agora o pai ficou na pressão. O campeão é 25 metros, né? Eita, o alvo está se mexendo mais ainda. Mais ainda, ó. 25 metros. É, agora ele quer. Deixa parar logo. Dá um negócio alígero assim mesmo, Zé. O alvo ficou em cima. Parabéns. Olha aí, o campeão aqui, o Zé. Parabéns, Zé, viu? Tá, moço. É o campeão do dia, rapaz. E o Zé? Tiro. 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 Obrigado.